Oi pessoal do Reburbina, hoje eu estou aqui com o Santinor Norteira, até eu informizar aqui a camiseta do canal, inclusive se você quiser pedir a sua camiseta do Reburbina, vou deixar o link aqui na descrição da Clélia. Ela faz camisetas aqui do canal do Reburbina, para deixar aquela que eu tenho para vocês, tá bom? Bom, o Santinor vai responder algumas perguntinhas sobre técnicas dos anos 80 e 90 e ele vai, com a minha colinha, né, e ele vai responder algumas perguntinhas para ele, tipo Bom, número 1, qual é o filme da Disney favorito? Não tem, não? Isso! Eu quero fazer o Mickey Mouse, de verdade, não é que eu venho daqui É, qual é o Leão? Leão também, ele é o mais grande do seu filme, né? Ele é o mais grande do seu filme, né? Bantos favoritos? Bantos favoritos? A gente, se eu enterro, também mostra a gente Bantos para o traje a rigor, né? Traje a rigor Bantos É, doce de bala favorita Ah, juju Catebelo também Também, catebelo Bantos 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 Vamos ficar de rock na puta também, tem programas de televisão também, né? Foi uma época muito boa, marcante né? Nasceu em 2019? Nasceu em 2019, finalzinho. Finalzinho, então a gente ficou lá, as jogadoras já faltam. Mas, por fim, é pra mim, os meus amigos. Muito obrigada pela sua participação e aproveito de comentar muito no seu soco. Para você ver o canal, deixa... Quer aquele momento Claro, se você estiver assistindo, divulgue o canal Inscreva no canal Inscreva no canal Ou adota um serviço de vídeo Exatamente, ok? Ok? De novo, pessoal Beijo Tchau